Vai lá, velho, é tudo com você agora, irmão dentão na cena, hein? Se liga, e aí, João? Caramba, João, não tem palavra, parceiro, meus dedos mais finos, eu tô me adaptando, né? Mas muito obrigado. Olha, mano, da hora, velho. Morou, João? Agora ele vai poder comer aquela picanha lá, João, que ele tanto queria. E aí, cara, pica de picanha, sai embora. Agora eu vou ter uma chance com as viúvas, zofedoras. João, muito grato, você é guerreira. Olha, velho, ficou bom mesmo, é da hora. É um presente meu de aniversário, dia 13 de dezembro, ela vai estar lá no Carandiru, numa cena que vai vir em prova aos prisioneiros, e nós já trazemos no YouTube aí, morou? É isso aí, mano. Agora eu coloquei agora, mas eu troco o papo da hora. Entendeu, João? Ou sem palavras, meu irmão? É isso aí, mano. Muito obrigado. Ô, João, eu também quero agradecer demais, morou, mano? Ó, já aumentou a autoestima do velho lá, só fica no espelho agora se olhando. Agora, velho, aqui vai tudo... Vai trazer pro barra, agora você vai querer vir mesmo, mano. João, mas brigadão mesmo, mano. Ó, da hora, velho. Eu tava até magrão, magro, né? Só o pó da rabiola, porque... Mas é por falta de alimentação, porque não come direito, né, mano? Não mastiga, então dá mais trabalho com o aparelho digestivo também. Mas agora ele vai mastigar da hora, vai comer melhor, vai engordar um pouco mais. Obrigado mesmo, cara. Que Deus te abençoe cada dia a mais. Multiplique mil, mil, milhares de vezes na sua vida, João. Ilumina o céu de você e toda a sua família, meu parceiro. Ação da hora que você fez, mano. Obrigado mesmo. Você fez pro velho, você fez pra mim, mano. Obrigado mesmo, por precisar da gente aí. Tamo junto. Tamo junto, João. Valeu mesmo, guerreiro. Que Deus te proteja sempre aí nas caminhadas, mano. Deixe sempre do teu lado. Valeu, João. Exemplo de vida. Sorrisão pro João. Vai lá. Eu era jovem, cheio de vida. Ai, cara. Valeu, João. Salve, galera. Com vocês na voz de Irmão Dentão aí, ó. Tira ação, mano. E aí, pessoal. Tenta os dias de atenção. Olha aqui. Voltou meus dedos demais, assim, ó. Eu tenho que me adaptar, falar. Aí ficou bom. Dá um sorrisão aí, pessoal. Vem, véi, véi. Ó. Tudo tá fita, hein, mano. Caramba, hein, véi. Aí sim, hein, mano. Catou hoje, hein, véi. É. Que da hora, hein, mano. Eu vou me adaptando. Tá se ajustando na minha boca e tal. E muito obrigado ao João. E aí, ó. A todos vocês aí. Por você que tá comigo aí, mano. Fortalecendo e iluminando a minha vida, entendeu? A minha irmã sana. Um abraço. Dia 16 eu vou tá aí. O meu Valdeci, meu cunhado. Minha sobrinha. Sobrinhos e tal. Morou? O Pitbull lá, ó. O Léo. O Léo Pitbull lá no Roblo. Todo o pessoal do Jardim Roblo lá. Na geral, Guarnade. Minha irmã Angela. Todo o pessoal do... Tantos dias de detenção aí, entendeu? É, mano. Sem palavras. Minha autoestima tá voltando. Agora eu consigo dar um sorriso. Meu sorriso era assim, mano. Dá um sorrisão aí, pessoal. Olha só isso, velho. Agora vai catar as véias banguelas tudo, mano. Agora as véias vai desistar ali. As viúvas já me secam. Agora que elas vão me secar lá. Aí, morou, mano. Nenê. Maurício. Te amo, velho. E todos aí. O Galo. O Léo. E tal. Enfim, né? O Rato. Do Conceito. Do Conceito. Todos eles aí. O Claudinho agora faz parte do Flucco, mano. Do Conceito. É. Eles falaram que quando o pai no show, eles vão vir me buscar aqui, mano. E tal. O pai foi. Acessem sempre do Conceito. E tal. Morou. Vocês todos. Tantos dias de detenção. Procura conhecer o trabalho da rapaziada lá. Tá ligado? Eu tô tipo contratado. Agora com o meu sorriso. Vai me adaptar, né? É. Depois também tem uma cola. Chama corega. O dia que você for um... Que ela tiver meio caindo solta. Ela compra um corega pra você ir num show. Pra você ficar mais confiante ainda. Isso. Entendeu? Fica um corega aí. Já cola. Já cola com o Super Bonder também. É. Super Bonder aí não vai estar de brincadeira. Esse cara é brincalhão. É uma tira só. É isso aí. Mulheres que me amam. Viu. Pode encostar agora. Agora vem tá ondo. Pode pro velhinho, Claudinho. É isso aí, mano. Vem, tá aí. O barquinho dele tá da hora. Tá mantendo limpo. Tá bem arrumadinho, ó. Bicadeira, mano. Bicadeira, mano. É isso aí, velho. Tá certo. Legal. É isso mesmo. Dia 13 de dezembro. Vai estar lá. É. 13, né? 13 de dezembro, é. É o aniversário. Lá no Carandiru, mano. Cola mesmo lá. Vai estar aí de Naldinho. Uma parte pessoal lá, mano. E tá aí no telefone tantos dias. Morou nós convidando vocês. Cola lá, mano. Vai estar junto. Fique com Jesus Cristo. Boas festas. Bom Natal e feliz ano novo. Finaliza com um sorrisão aí, velho. Oxe, filhão. O velho, mano. Que vazio. Caramba, mulher espimão. Cola pro Claudinho. Sem paradas, viu? Olha lá. Olha o Maurício. E aí, Maurício. Boa pra nós. Com compromisso. Olha lá. Um box de baixo pra cima, ele cai. Mas os dentes, não. Aí, Maurício. Tá tirando ele, velho. Caramba. Maurício, Maurício convidou nós pra ir no aniversário dos filhos dele lá e tal. Nós vai, nós vai. Nós vai, morou. Olha o Léo. O Léo entrou. Manda um abraço pro Léo. Léo pitbull. E aí, Léo. Olha aí o meu sorriso de marfim. Ó, sorriso de marfim tão falado. Desde quando encostou aqui, ó. E aí, Léo. Que homem, velhinho. Caramba. Você, sua senhora mãe, sua irmã, sua família. Os seus parceiros. Os outros dois aí, que eu não sei o nome. E aquela menina que me ama. Você tá ligado? Fala pra ela que aí, que você tá com os dentes, mano. Olha aí, olha eu aqui agora. Vai que tá honra. Um salve na geral pra todos aí do Jardim Roblo. Enfim, morô. O Guidão. Morô. O Leandrinho. O Binlade. O Ninão. O Léo Precioso. É, Léo Pitbull. Morô. Todos aí na geral, aí, morô. Tem a minha pessoa no coração. Boas festas. Feliz Natal. E feliz Ano Novo. Com tudo de bom. Morô, mano? É isso aí, galera. Agradecer a todos vocês também, que acreditam no projeto. Que gostam do véio. Entendeu, mano? O véio tá aí firmão, dentro de marfim. Tô feliz pra caramba. Porque já levanta a autoestima, né, meu? E vai melhorar a mastigação. Vai melhorar a fala. Vocês vão ver que até os poemas vão sair com uma sonoridade melhor. É isso. Entendeu? O véio vai conseguir mais saúde. Então, só tem que agradecer, primeiramente, a Deus. Acima de tudo, a Deus, que cuida desse véio e gosta dele pra caramba. Ao João, que financiou aí. Certo? Mano, e a todos vocês também, que torcem, que oram, que acreditam, que correm junto com nós. Beleza? Agradeço de coração mesmo, mano. Tô feliz pra caramba. Grande abraço pra todos aí. Tamo junto. É nóis. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Na geral, na geral, na geral. É isso aí. Salve, galera do Tantos Dias, beleza? Tô aqui no centro de São Paulo, aqui, ó. O Aurora, encontrei aqui um camarada nosso lá de dentro, quando nós estávamos lá no Carandiru, pavilhão 8, mano. Maceió, mano. A gente fina pra caramba. Corria lá nos manuals, fazia vários movimentos. E, mano, hoje trombei aqui, eu passei na rua, falei, pô, e aí, passei, ó, vale, ó, e aí? Dá um papo aí, pessoal, aqui, pessoal que acredita na ressocialização. Saúde, paz e justiça pra todos nós. Digo uma coisa, viu? O homem com força de vontade, ele obtém. Tem uma praxe, uma pessoa se foi. Ó. Fala aí. Seja você, amigo. O bom amigo é um bom amigo, o bom filho é um bom amigo, bom tudo. O mau filho, ele é um paracita pro paróxito da vida. Se eu quero pisar com papai, mamãe, vovó, vovó, ele paga pelas consequências. Então, filho, vocês, respeite seu pai, sua mãe, sua avó e sua avó, o resto é resto. Entendeu? E aprenda uma coisa, filho hoje nosso, não é nosso, é do mundo. Neto tá a ostentação para o bem e para o mal. Quem é o ventinho, a resposta deles próprias, somos nós. Então, orientar sempre os seus filhos. Que lindo. Rocha, ou de Maceió. É isso aí, meu querido. Ó, vou convidar ele pra nós fazer uma live, não sei se fazer pergunta pra ele contar a história dele, que aqui tem história pra contar, hein. Aqui, ó, viu, várias. Nós somos, nós, o cara morreu, hoje, o cara morreu, foi pra pôr, puxar na internet, você vai ver. Mirajú, morreu 13. Era querido, respeitado. Então, eu vou dizer, somos falhos, somos errantes. Pedir perdão àquelas pessoas que imprimitam, obtevam as coisas do passado. É, os nossos erros, né, mano, todo mundo era. E agradeço a Deus as pessoas terem perdão de mim, porque eu não era, porque eu era menino, jovem. Só faz merda, jovem, só faz merda. Com cinco filhos, mulher, quatro neto, né. É isso aí, firme e forte aqui na rua. Saúde pra todos. Da hora, satisfação, prazer em vir, mano. Vamos montar uma hora aí pra nós fazer uma live. Falou, galera, grande abraço pra todos. Tá aqui, ó, mais um sobrevivente. Maiara, maiane, papai, não esquece nunca de vocês. Kelvin, Keny, Maceió. Papai, nunca esquece de vocês. Meu genro, da lanha, de Deus, amo vocês. Que Deus proteja todos vocês. Papai. Tamo junto. Abraço pra todos aí.